E sejam muito bem-vindos a mais uma batalha nas quatro linhas. Os jogadores estão prestes a entrar em campo e está tudo preparado para um bom espetáculo de futebol. E temos então o Barcelona contra Real Madrid. Muito bem-vindos, eu sou o Pedro Sousa. Vamos lá, Daniel Luís Freitas Lobo. Olá Pedro, grande jogo, duas grandes equipas, mas será muito importante que as equipas estejam libertas para jogar este jogo, não ficarem amarradas pela tática. O El Clássico é um dos mais intensos derbys do mundo. Real Madrid, a capital espanhola, defronta os rivais de Barcelona, a capital da Catalunya. Uma rivalidade que não se limita às quatro linhas. Vamos poder então reservar os onzos para esta partida. O El Clássico é um dos mais intensos derbys do mundo. O El Clássico é um dos mais intensos derbys do mundo. E aí está um bom tapete de saída. Mascerano. Jordi Alba. Luís Soares. Lanço interrompido, o árbitro assinala a falta. Pode estar em Sarilhos aqui, o árbitro fala com ele, mas vai apenas adverti-lo. Tem que ser mais cuidadoso com estas entradas. E aí está um dos mais intensos derbys do mundo. Passos errados. Passos errados. É bom o dupe a sua ali. A bola saiu. É lançamento. Modric. Sérgio Ramos. Marcelo. Sérgio Ramos. Rámez Rodrigues. Modric. Entrega mais à direita. Rámez Rodrigues. Tony Cruz. Cristiano Ronaldo. Tony Cruz. Vão tentar construir mais atrás. Pepe. Tenta isolar o colega. Tenta abrir uma brecha na defesa. Coloca junto ao lateral. Vai dizer que sim. Contra o marco no campeamento. É, mas precisam de ter cuidado com este tipo de profissionamento. Muitos gols atentados. O golo não surge. Há sempre o perigo do contra-ataque. Ráquiditos. Messi. Messi. Não consegue chegar a bola e faz falta. Messi. Não acertou no passo. Não calculou bem a força do passo. Para se enquadrar com a desmarcação do colega. Tira o cruzamento. Mete rápido lá para a frente. Joga a restante das costas das defesas. E o árbitro assistente a sinal fora de jogo. Fica o tempo. Mas tudo a fração de segundo. E ele fica fora de jogo. Marcelo. A bola foi perigosa a partir da desmarcação. Tentaram trabalhar o lance a partir de trás. Mas na verdade nunca conseguiram progredir. Messi. Recebeu a bola. Volta a tentar ali. Joga a bola mais para trás. Procura alguém na área com o trazamento. Bola longa para encontrar a desmarcação. E desta. E desta. Luís Soares. Neymar com a bola. Tenta isolar o colega. Está bem todo para tentar o bolo Mais um tiro Joga arrastando nas costas das defesas Boa progressão com a bola nos pés Será que vai criar perigo? Não Só um pico à falta Corria fácilmente ter visto o cartão Mas o Barco tem um tempo ali Rames Rodrigues O Santos para a bola Tente na briga de uma brecha na defesa Passa muito perigoso Vira para a direita Daniel Alves Messi Lançamento de linha lateral Luís Soares Consegue colocar aí Messi Procura alguém mais adiante E o perigo é do lado com esta intersecção Com o bonito Rendilhando Bom no pé Messi Isola o colega com este passo Madre Procura distribuir mais na frente Tony Cruz Neste momento Passou quase meia hora de jogo Tudo a zero É Mas a defesa fica completamente confundida Nem evitou o passo Nem a desmarcação Só no meu golo Por falta de qualidade Não, por falta de qualidade Bendas 6-13-6-4-5-6-6-6-6-6-7-6-6-6-6-7-6-6-7-6-6-7-6-7-6-7-7-6-6-7-6-6-7-6-7-6-e-6-7-7-6-7-6-6-7-7. Tony Cruz, coloca a bola na direção do ataque. Passe comprido pelo flanco. Atenção a este remate. São sempre perigosos estes remates na passada. Cristiano Ronaldo não esteve à espera da autorização para rematar. Acebeu, preparou e atirou. A defesa tem que estar mais atenta. Excelente passe picado. Foi uma boa defesa. Esta é daquelas defesas só para grandes guardantes. Bola em profundidade para o ataque. Luís Soares mete a bola na esquerda. Cruza a bola. E sabe o que podia ter feito muito melhor neste lance. Foi uma desilusão para ele e para a equipa. Marcelo. Rames Rodrigues. Quente abrir uma brecha, uma defesa. Tem tudo para fazer o golo. Foi uma defesa com... Incrível. Guarda-lhe-se um grande herói neste lance. Ele parecia certo. É incrível como ele consegue parar aquela bola. A defesa é a festa da primeira. Bola fora. É lançamento. A que é isso? A que é isso? O óculos à direita Tony Cruz Benzema Sai dali com a bola Esta é uma jogada para deixar qualquer trigo lábora de uma taga deles A equipa tem de frupilidade numérica E não consegue concretizar o contra-tag Bola no espaço É perigoso Messi mete o rasteiro Foi um cruzamento rasteiro Estavam criadas todas as condições para o gol Não conseguiu acertar na bola Cristiano Ronaldo avança a todo o gás pela esquerda Jacky Tites Está encerrada a primeira parte Um 0-0 preciso no marcador após os primeiros 45 minutos Aplausos A ação volta ao relevado As equipas concentraram-se mais em não servir golos Porque tentar chegar ao gol Mas à medida que o cansaço cresce na segunda parte Acredito que as situações de perigo vão ser maiores Sérgio Ramos Sérgio Ramos Pepe Sérgio Ramos Tony Cruz Tenta isolar o colega Daniel Alves Muita raça com o estlanço Joga a rasteiro para as costas dos defesas A aça muito perigosa É uma bola muito boa Excelente intercessão Estava claro que o Daniel Alves de falta Parece que o Baird só quer advertir Talvez para dizer que não pode usar o brisco E parece manter calmo É um remato de cabeça E a bola acaba por baixar a trava E a bola encontra o fundo da baliza Este jogo estava a precisar de um golo Atacou a salto e marcou O mais importante para o avançado é ter bons influências Este tipo de goleador Reagiou ao salto antes que todos fizessem o jogo Eles abrem as hostilidades Eles abrem as hostilidades E a bola contra o gol Tony Cruz Mascerano E nesta Luis Suárez Vira o jogo mais à esquerda Sérgio Ramos Marcelo avança com tudo pela esquerda O adversário estava bem posicionado em campo E não se deu nem um metro de terreno É de abrir uma brecha na defesa Faltou um bocadinho assim E a bola tinha chegado redondinha aos pés dele A intenção era muito boa Mas era um passo muito complicado Jordi Alba põe o selo e manda para a China Sai um cruzamento rápido Acaba o perigo E nesta Grande demonstração da posse da bola O jogo começa com o lançamento Tenta isolar o colega É isto e o Ronaldo com a bola Tenta meter lá na frente Messi Bola muito perigosa A pedida de marcação A bola encontra Messi Que grande jogo de pés Cruz a bola São lances que se treinam todos os dias Mas evita ser muito melhor Este procedimento Ganha na raça Faça Faça É um excelente exemplo De como um bloco alto Impressionante deve atuar Parece-me o novo de bola A finalização Sem deixar a defesa A respira Pepe Chega ao golo Nos primeiros minutos do segundo tempo E faz o 1-0 Acho que ninguém acreditava Que o Guardalhães conseguia defender esta bola Foi uma grande defesa Que o Guardalhães conseguia defender esta bola A defesa esteve bem neste lance Vai de cabeça Esteve perto de acontecer o golo A bola passou muito perto do golo Foi uma boa jogada de ataque Outra vez muito perto Os defesas sabem que não lhe podem dar espaço para arrematar Há que apertar a marcação individual Raquititos Daniel Alves Luís Soares Passos de longa distância Consegue colocar Messi Envia a bola para a cara do golo Não estava ninguém na área Para dar seguimento ao passe Sérgio Busquê Tenta isolar o colega Opte por atrasar ao guarda-redes Um contra-ataque deste Sem superidade numérica Tanque de água Foi uma grande oportunidade para ele Procura o perigo Com o cruzamento O defesa rechaça de primeira Bola fora Relançamento Tira o cruzamento Passe longo lá para a frente Passe cheio de intenção Tira-se na direção da bola Que grande golo Isto sim, é um golo Conseguem uma vantagem de dois golos Foi um cabeceamento incrível Sim, eles demonstram Um grande coragem ao atacar aquela bola Gravam dois golos sem resposta Piquet passa a bola para junto ao flanco Bola passada muito para a frente Benzema com a bola Tenta abrir uma brecha na defesa A bola chegou até ele Bola aproveitar Já está Este põe um ponto final no resultado Estava de cara para a baliza Sem ninguém para impedir Só podia dar golo Aqui o que acontece é que o bloco defensivo Preocupou-se demais com a bola Com a bola Luiz Suárez Passa a bola para a faixa Messi Fez magia com a bola Vai meter cruzado Aí está o gol Desviou o cruzamento para o fundo da rede É um bom crescimento Ele mudou a segunda E desviou o suficiente Para deixar o guardaete sem hipótese Luiz Suárez Marcelo Traz a bola para o guarda-redes Danilo Estão a fazer o adversário cheirar a bola A bola chega até ele Está em jogo Vai tentar o golo Que golaço imparável Indefensável Ao princípio parecia que era de matar-te longe Mas acabou por não dar a bola em deriva Para ele lhe perdar Foi fantástico E depois finalizou-se Qualquer hipótese para o guarda-redes Desviou-se E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.